Peço licença aos senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento e os senhores do caminho para abrir discípulos de canto sobre o elemento